Fala aí galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um gameplay de Ninja Gaiden 2 que era do Xbox 360 E ele tá disponível aqui no Game Pass, então eu vou chegar aqui no Xbox One pra dar uma jogada Eu tô aqui na primeira fase e vamos começar a jogar aqui pra ver se eu lembro qual que é o rolê do jogo Nossa, eu lembro que era um jogo bem difícil, tá ligado? Aqui a gente pode salvar e se curar E... eu lembro que era um jogo bem difícil, mas vamos ver aí se a gente consegue jogar bem Eu acredito que não, mas tudo bem Vamos enfrentar os primeiros carinhas aqui Olha se eu consigo lembrar ainda como é que... É um jogo bem violento Haha, essa penalização é muito legal Então pra quem gosta aí de ninjas e espadas e um monte de coisa, esse jogo é bem na hora Vamos ver se a gente consegue... Nossa, mas... Dá pra perceber como é que os jogos evoluíram, cara Vamos lá, Tchuzinho É da hora que os caras perdem um braço, uma perna e continuam lutando, tá ligado? Ah, eu ainda manjo Chutar o bagulho aqui A câmera do jogo é bem ruim, cara Ela é meio... Meio estranha Eu lembro que dá pra eu carregar o jogo... o... o golpe um pouquinho, peraí Não, 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 sai Ah, ainda manjo Ou não O que que eu peguei aqui? Eu peguei uma... Técnica que eu tenho que pular na parede Que nem um ninja Quase não consegui Eu acho que nessa conta eu não tinha jogado ele ainda, então vai poupar as conquistas A gente joga aqui pela retrocompatibilidade, né? Não, ainda tô do HUD aqui, ainda do... Ah, não, não é não Do... Ué, cadê o HUD do Xbox... Ah, aqui HUD do Xbox 360 Vamos ver se eu manjo aqui Aqui tem umas técnicas A arte do inferno limpo Vamos ver se a gente consegue Utilizar Peguei aqui Uma caveira de cristão Que eu matei a galera Oh meu deus Now Então vamo... Continuar com as magia louca aqui Errei tudo Uh... Eita lasqueira Acho que desconectou alguma coisa, tudo bem Continua jogando Eu lembro que dava pra acertar mais gente A gente pode curar aqui E usar a ervinha pra curar Nem precisava ter usado ela agora Acho que dava pra pular aqui na parede, não da Mas não é aqui em cima Ah, aqui foi da onde eu vim, né Pera aí Acho que é ali Ah, é aqui Calma gente, muito tempo sem jogar o jogo Eu tinha jogado na época do 360 o jogo Só que eu tinha jogado na minha conta antiga Eu tinha uma outra conta da Xbox Que eu perdi ela Eu acho que ela tinha uns 50 ou 60 mil Game Score Aí essa aqui que eu uso hoje É uma que eu fiz quando Eu tava pra pegar o Xbox One É coisa que não tem tanto Game Score assim Mas eu tinha mais antes Nossa mano, é mó doideiro o jogo, cara Vamos ver aqui o que nós temos A técnica de obliteração A técnica de obliteração Quando o maluco tá Ah, isso daí eu já tinha feito já Vamos ver aqui Ah, a gente pode pular que nem louco aqui Por enquanto tá indo Por enquanto é bem fácil Depois piora Tem Ninja podia fazer um Ninja Gaiden novo, né cara? Ia ser bem da hora Tem Ninja podia fazer um Ninja Gaiden novo, né cara? Tá, eu pulei aqui Assim, o jogo já tá rodando a 60 FPS Mas eu sinto que em alguns momentos Cai um pouco o frame Porque eu lembro que o jogo antes não era 60 Eu acho que no Xbox original Não era que eu mostrei no 60 no caso Lembro que era... eu acho que era 30 Se eu não me engano Agora eu não lembro, faz muito tempo já que eu joguei Tem dois jogos que eu queria que voltasse Ninja Gaiden Nesse esquema E Onimusha Já fizeram o Onimusha Remaster, mas Tinha que fazer do 2 e do 3 principalmente Onimusha 3 era muito bom Talvez do Tenchu também Tenchu era massa Tá Tá, vamo... Ah, eu tenho... Ih, eu tô sem o arco ainda Acho que no começo é complicado Só não tem muita coisa Hum... Beleza. Eu acho que ele tem um modo agora que salva automaticamente, mas antes a gente tinha que sempre salvar nesses dragões. O jogo é meio modificado. Eu acho que aí no canal só tem o Ninja Gaiden 3, Razor's Blade, se não me engano. Razor's Blade, que era uma versão completa do Ninja Gaiden 3. Eu acho que no Game Pass tem o Black também, que é o Black Box original. O problema é que o botão da esquiva às vezes é o mesmo do bloqueio, cara. Vamos ver se eu consigo matar o cara aqui. Chegou a estatua louca aqui. Salvar. A gente pegou aqui um Staff, então a gente pode trocar aqui agora. Começar a usar as armas alternativas. Eu gostava muito da Foice, a Foice era bem legal. Tipo um... Não uma lança, né? Mas um... Um cetro, Staff? Um... Um pau. Não. Aí cada arma que você pega vai ficando mais afelão, cara. Eu gostava da Katana e gostava da Foice gigante. Só que a Foice acho que a gente não pega agora, vai demorar um pouco ainda. Um... 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 O quê que ele vai falar comigo... Um... Um... É isso aí... Tem... Tem... A gente pode... Nossa, a gente jogaram uma Shuriken ali. Shuriken? Dá pra ser... Oh, droga, não. Oh, cara, deu um clutch, velho. Um bastão, um bastão. Agora eu lembrei o nome. Um português. Eu não to minando muito bem com o Steffen, então vamos pegar a equipada de volta. Esse jogo ainda era difícil. Mas eu lembro que era bem difícil. E tipo, eu to jogando na dificuldade normal ainda. Depois são umas dificuldades tão absurdas e difíceis. Eu ia quebrar os caras ali agora. Tchau. 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 vai pegar aquele bagulho ali oh meu deus, pera ai nossa, como não jogar, parte 1 os controles são muito estranhos hoje em dia o esquema de controles do jogo seria totalmente diferente pra onde a gente vai agora? vou pular aqui nossa, é muito doido né o sistema do jogo tá esses livrinhos tem um monte de historinhas que você pode ir lendo mas deixa quieto deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ah, não tem nada a gente tem esse modo primeira pessoa eu tenho que lembrar das coisas, às vezes eu não jogo ó, eu lembro que dá pra você carregar uma duas é, duas vezes desse modo ai o bagulho fica mais forte não tem nada não tem nada enfim não tem nada Tchau. Tchau. Matei todo mundo. Vou ter que durar até o final agora. Ah, vai ter uma cutscene aqui. A gente está procurando uma mina que foi raptada. No começo. As cutscenes também são muito doidonas, cara. Vou só aumentar um negócio aqui, senão vou morrer. Aí, ó. A mina está ali. Sendo interrogada. Tomou uns tapas. O Hill só está tipo... Beleza. Nossa, ele podia ter pulado lá em cima, já direto. Não, ele pula lá embaixo para a gente ter que subir a torre inteira. Salvei aqui. Se eu conseguir gravar esse vídeo sem morrer, já vai ser um milagre. Eu queria muito... Ahn... Poder soltar o especialzão lá. Mais ou menos esse aqui. Mais ou menos esse aqui. Nossa, meu Deus, tem muita gente. Acabou? Acho que deve ter alguma coisa aqui para baixo, peraí Falei? Melhor um pouco do Ki Que é os baguninhos de... A energia ali A magia A trilha sonora é mais maluca Cara, é muito maluco, velho Meu Deus Uh! Uh! Consegui Será que é nessa porta aqui? Ela está trancada, a gente precisa de um cartão de identificação Será que é ali? Achei Eu tenho que começar a usar isso aqui Tá, abrimos aqui a porta Eles quebraram os bagulhos aqui para ninguém passar Não tem problema, porque eu posso fazer isso Isso para a época era revolucionário, mano Eu lembro quando o jogo saiu Todo mundo curtiu demais, velho Assim, ele não... Ele não envelheceu mal Mas a câmera E alguns controles de batalha Ultimamente não iam funcionar muito bem não Eles iam ter que modificar isso Eles iam ter que modificar isso Mas é um jogo legal Eu gosto dele Tá, isso aqui é para recuperar mais vida Eu acho que não tem muito o que pegar Eu acho que não tem muito o que pegar Eu acho que não tem muito o que pegar Eu acho que não tem muito o que pegar Guardar as esferas Mas eu consigo Pô a catando a nível máximo Eu acho que não im Kundim Ei, droga Fala, deixa eu se esplode Com cuidado Ah, me fudiu de novo Eu pensei que eu ia morrer Chegamos no topo Só que eles não to mais aqui Você não vai passar, seu otário Tá, ele tem um ninja maluco Primeiro checão aqui Vai pelar um pouquinho vai You're coming with us Stop struggling Take us out You can have her, Ryu Hayabusa Ela falou que a menina é apenas uma ferramenta da CIA Que eles pouco se importam com ela Nossa assassina anda Mandando ai umas minas Bom, então eles falaram que os caras maus ai estão tentando reviver um demônio louco chamado Artfinder Eles vão voltar Eles vão lá na vila do rio buscar a estátuas do dragão Para reviver esse maluco Então a história começa ai Red ninja, parabéns Terminei o capítulo 1 Vamos jogar a segunda fase Parece que eu não jogo o jogo e fico com vontade E vamos lá para o capítulo 2 O castelo do dragão O castelo do dragão está pegando fogo, meu deus Então o Genjin chegou Para lascar tudo Nossa o cara se chama Joe Hayabusa O que eu disse O que eu disse O que o ninja O que você disse O que você disse não sabe se a corrupção A corrupção da soul é uma estatura que destrói osagedos O que você disse Que os inimigos são 7 dias Agora Esse é o que você disse O que você disse Vai tomar uma festa Os caras chamando ele de otário, que eu não sei o que E vamos tentar chegar até o castelo do Dragão Ninjas eram pra ser escondidas, esses caras tem uns castelos bem grandes, mas tudo bem Ok, vambora O que você quer aqui, otário? Oh meu deus Caramba mano, eu não consegui ver os caras, esse que é o problema Pelo menos a cada confronto ele meio que carrega a tua vida, ta ligado? Famoso vomitão galera, vomitão Vamo, vamos Vamo 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 Ou Vamo 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 Tch Ou p ты peraí não tem só cinco mil é uma bosta ah esse aqui você aumenta a sua vida ah não tem que pegar nove desses pra recuperar sua vida mais velho ah esse aqui ah porcaria tem que comprar daquele ali tudo bem nove das bolinhas pequenas você aumenta sua vida uma vez se você comprar um amuleto gigante você aumenta uma vez peraí como é que é essa reverse wing ah não ah 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 essa porta aqui não abre e a porta aqui não abre eu acho que ele pode nossa ah ta ah é, ele pode andar na água esqueci o modo jesus dele eu lembro que da pra sempre emocionante o modo jesus vambora vamos ver aqui o que ele tem ah ele tem aqui dar um counter strike aqui salvamos esse jogo maravilhoso a porta não abre e é que nem como os jogos antigos eram bem mais simples né cara não 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 é caramba Vamos lá. Ah, carregou. Seguramos da vida louca. E agora eu consegui os bagulhos do falcão aqui. Essa aqui eu lembro. Só que tipo assim, a parte de cima é legal, mas a parte de baixo é muito tosca. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. 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 Oh, meu Deus. Vamos lá. 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 Galera. O arco está aqui. Esqueci dele. A gente pode começar a usar o arco agora. Ahn. Mas mirar com arco é muito ruim, cara. Vamos lá. E agora mais um chafão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem vários chafões que reaparecem no jogo. Tem vários chafões que reaparecem no jogo. Nossa. Deixa eu salvar aqui. Não morri ainda, hein, cara. É um milagre divino. Ah... Quando pular a gente pode... A gente vai pra que lado que eu vou? Pra cá, né? Ah, eu tenho que pular até lá em cima. É difícil agora. Tem uma boa hora pra eu morrer. Então a parte da decoração tá faltando. Nossa. É esse que é o problema. Eu vou começar a morrer porque... Eu vou continuar caindo. Esses caras eles não vão deixar eu em paz. Vamos ver. Tchau. 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 Peguei a joia aqui Peguei a joia, a joia Eu vim por aqui porque eu não ia conseguir Pular daquela parede de novo Tá, agora vamos tentar voltar lá Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá Consegui Vamos colocar Oh, droga Não, não, não Meu Deus Que anta, velho Calma, gente É muito pior Depois dessa fase Lembrando, galera, isso aqui não é uma série É só um gameplay isolado só porque eu tava com vontade de jogar Um pouquinho pra relembrar Fazer muito tempo que eu não jogava mesmo, cara Eu vi lá no Game Pass e falei Mano, tem que baixar pra ver isso aqui Eu não lembro quando eu pegava a Foice A Foice era muito legal Eu lembro que o especial da Foice Ele carregava a Foice, dava tipo um blow assim Matava todo mundo Era mó legal Ah, acho que agora tem que atirar ali Pensando bem, isso aí não ia ser muito prático pra um prédio, mas tudo bem Carregando aqui Nossa, meu Deus Ataca aqui Não, sai fora, mano Nossa, meu Deus Ele morreu? Eu lembro que tinha uns caras que reviviam do nada Muito cuidado Eu acho que a gente tá quase no final já O negocinho que eu peguei Ah, eu não tinha usado Burro pra caramba Eu comprei o bagulho e não tinha usado Tudo bem Ah, e se eu morrer também eu tenho um talismã de reviver Ah, até aqui tá fácil o jogo, não tá difícil Eu lembro que tinha umas conquistas nesse jogo Tipo assim Passar o jogo inteiro só com o katana Passar o jogo inteiro só com a Foice O jogo inteiro só com os bastão Aí era difícil, mano Pra pegar todas as conquistas desse jogo demora muito tempo, cara Não porque é difícil, mas tem que zerar o jogo umas 400 vezes Ele não é muito longo, mas Pra quem gosta de conquistas esse jogo era bem penoso Vocês querem ver, ó Dá pra ver aqui, será? Eu acho que esse jogo Ó, completar no Master Ninja Ó Completar os jogos, ó Usando uma das armas diferentes que tem Claro que você podia pôr no... Depois que você termina o jogo Você pode jogar no New Game Plus, né? Aí você pode pôr nesse modo aqui Que eu tô jogando Que não é muito difícil E... E ir jogando Porque você vai ter todos os itens e tal Mas enfim E agora o malvadão aqui vai... Matar o sensei do rio, não? Joe, um nome muito japonês Mas isso é perto por causa da... Da tradução, eu acho Então ele conseguiu aqui a espada do dragão A espada não A espada não A estátua do dragão Ele vai tentar Ele vê o maluco lá Talvez... Talvez na dublagem japonesa Seja bem melhor Então é isso aí É o talismã do Monte Fuji Os portões do inferno estão abertos O Monte Fuji explodiu E os... Os demônios do submundo estão chegando Aí o Ryu rasga a blusa aqui Não vai conseguir fazer nada O Joe Vai ferrar O pai dele vai morrer E agora a gente vai ter que... Ok, Genshin é nóis, mano Ele falou que um ninja ia morrer protegendo essa estátua É que a gente tá louco pra... Completar nosso dever aí Eles fogem com a estátua Essa parte é bem legal Tá bom Esse cara ia acabar com a gente Ahn... Vejozinho Conseguimos Era o pai dele Ele mandou a gente sair fora e ir lá pegar a estátua Vai logo, seu otário, vai atrás da estátua Que eu fico aqui com o maluco E a gente completa aí o capítulo 2 e a história começa a ficar assim Mas muito legal Master Ninja Terminamos o capítulo 2 E aí a gente começa a jogar o capítulo 3 aqui Acho que é Ruas de Tóquio, mas eu não vou jogar isso aqui não Quem quiser galera, dá uma olhada aqui no Game Pass Que tem o Ninja Gaiden em algum lugar aqui Oh meu Deus, peraí Se vocês verem aqui no Game Pass Vocês encontram o Ninja Gaiden em algum lugar aqui Ele deve estar por aqui em algum lugar Deve estar aqui em algum lugar Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ninja Gaiden, Ninja Gaiden, cadê, cadê aqui Então é um jogo do Xbox 360, mas dá para jogar no One E quando sair o Xbox Series S e X também dá para jogar neles Recomendo aí para vocês, vale muito a pena Um abração para todo mundo Espero que vocês tenham curtido este Gameplay Retro Um abração e até a próxima Falou, fui!